O Brasil gastou mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em 2016 no combate aos vírus da Zika, Dengue e Chikungunya. Mesmo com esse valor alto, o país registrou mais de 2 milhões de casos das doenças, o maior número de incidência no país. Os dados são do estudo realizado pela Sense Company, que estimou o impacto econômico gerado pela presença do Aedes aegypti no Brasil. O custo de combate ao mosquito com inseticidas, fumaceia e políticas de controle foi superior a 1 bilhão de reais e representou 65% dos gastos. Os custos médicos diretos relacionados ao diagnóstico e ao tratamento das pessoas foi de 374 milhões de reais. Já os custos indiretos, como por exemplo as faltas no trabalho por causa das doenças, representaram 19% do valor total, cerca de 431 milhões de reais. No total, foram gastos 2% da verba da saúde federal só para acabar com o mosquito da Dengue e cuidar dos prejuízos causados por ele. A engenheira Vanessa Teich, que é professora do INSPER e líder da pesquisa, explica que os impactos econômicos foram altos. Eu acho que esse número que a gente estimou chamar atenção, por ser um número alto, eu considero que esse é um resultado impactante, de 2,3 bilhões, e mais ainda pelo fato de que ele é um número conservador. Então a gente não levou em consideração algumas questões que são discutidas e que poderiam ter sido consideradas, como por exemplo o subapontamento dos casos das arboviroses, como por exemplo o impacto da síndrome congênita do zika vírus. Esses gastos que a gente estimou, eles já são altos e ainda assim são conservadores, então acho que isso é um ponto importante de ser ressaltado. Apesar do maior gasto ser destinado à prevenção, na prática essas políticas não são totalmente eficazes. Prova disso é a volta sazonal do mosquito cada vez mais forte com novos subtipos da doença. A professora Vanessa Teich alerta que são necessárias mudanças estruturais para diminuir a incidência das arboviroses no Brasil. Eu acho que o que falta é uma discussão mais profunda de alterações com impacto de longo prazo. Eu acho que o que tem sido feito até hoje, o que se repete, e existe bastante investimento nisso como a gente viu, são medidas que levam ao combate e ao controle do vetor. Eu acho que elas são só insuficientes por enquanto. A gente precisa discutir o que mais eu preciso fazer para que no longo prazo eu possa vislumbrar um momento em que eu elimine, ou pelo menos minimize muito o impacto dessas arboviroses no país. Minas Gerais foi o estado que mais gastou com a dengue. Foram mais de 300 milhões de reais. São Paulo ficou em segundo lugar com 255 milhões de reais em gastos. Com as atenções voltadas ao surto de febre amarela, a preocupação é de que além de transmitir dengue, zique e chikungunya, o Aedes aegypti também seja transmissor do vírus. As autoridades de saúde descartam essa possibilidade, já que desde 1942 não há registros de febre amarela urbana. O Ministério da Saúde informou que houve queda no número de casos de dengue, zique e chikungunya em 2017 e ressaltou que as medidas de controle do Aedes aegypti tiveram resultados positivos. Hashtag partiu pra cima.